Carlinhos da França Carlinhos da França Carlinhos da França Se não gostaste, olha, não gosto Aproveita e subscreve Neste botão que está com letras rancas Vermelho em baixo Subscrever Partilha com todos os seus amigos Nas redes sociais E aproveita Passas no Facebook Carlinhos da Falsa No grupo Zofar No Facebook do Carlinhos da Falsa No Instagram No Twist O Carlinhos está em todo lado Um beijo e um abraço E um copo de bagaço E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço Obrigado.